A CIDADE NO BRASIL O que foi que eu me meti dessa vez? Salve, herói! Eu sou Uther, o Arauto da Luz. E você foi escolhido pelo Nexus. Nexus. Então isso é coisa dos protós? O quê? Não. Veja bem. O Nexus é uma tempestade cósmica, onde mundos colidem através do tempo, espaço e das dimensões. Você está aqui para ser testado na Forja do Combate e alcançar a glória. Glória, é? Olha, eu já tinha gostado do salve. Este portal nos levará ao Passo dos Corvos, um dos reinos no Nexus. Clique com o botão direito para chegar lá. Parece um bom plano. Tropas inimigas? Mas já? Ah, nós acabamos de chegar. Paciência. Pressione A e clique para atacar. Pode contar com ele. Vamos em frente. As tropas mais adiante podem ser vistas no seu minimapa. E o que é esse globo brilhante que caiu daquele bicho? Um globo de regeneração. Ande até ele para recuperar vida e mana para você e os aliados próximos. Você pode apertar a tecla A e clicar no chão para andar até um local e atacar os inimigos que estiverem no caminho. Você vai me ajudar aqui, Uther? Eu já concluí o meu tutorial, rapaz. Você precisa terminar o seu. Acho que você dá conta de umas tropas. Está na hora de virar homem. Ótimo trabalho. Acho que chegamos à cidade. Dá para me dizer o que está acontecendo aqui? Aqui é o Passo dos Corvos. E está sob o cerco do Senhor Demoníaco Diablo. Diablo? Você ousa enfrentar o Senhor do Medo? Qual é o gosto do seu medo, mortal? Como é que eu vou saber? Acho que nem dá para sentir gosto de medo. Você será devorado! Que simpatia, hein? Acho que eu vou ensinar etiqueta para esse monstrino. Se quiser derrotar Diablo, terá que aproveitar suas habilidades ao... Muito bem! As habilidades usadas causam mais dano do que os ataques básicos com a arma. Bom disparo! Lembre-se, disparo penetrante mata várias tropas de uma vez. Tem muitos esqueletos à frente. Nós temos que recuar. Isso não é bom. Esses caras estão perdendo a vontade de lutar. Sua habilidade inspirar encoraja você e seus aliados. Sua habilidade inspirar aumenta sua velocidade de ataque e a dos seus aliados próximos. Use sempre que puder. Agora mesmo! Agora mesmo! Essa coragem renovada não vai adiantar. Suas vidas acabam agora. Nossos soldados lutam contra Diablo adiante. Destrave a câmera e veja. Muito bem. Agora navegue pelo mapa e... Queime no inferno! Este reino e todas as almas perdidas dele são minhas. Não enquanto eu estiver aqui. Ele está ferido. É hora de atacar. Se preferir, você pode travar a câmera pressionando L novamente. Tem uma coisinha especial aqui pra você. Caçarei sua alma por toda a eternidade, James Raynor. Muito bem. Mas ainda não acabou. Olha só que chique. Este é o Salão das Tempestades. Os heróis aparecem aqui quando a batalha começa. Nosso objetivo é destruir o núcleo inimigo e proteger o nosso dos ataques. Os dois núcleos evocam tropas que seguem por este caminho e se enfrentam incontáveis vezes. Entendi. A gente ganha quando destruir o núcleo do Diablo. Parece fácil. Vem cá. Por que a gente está fazendo isso mesmo, hein? Ah... Sabe... Você não devia pensar demais nessas coisas, rapaz. Está na hora de virar homem. Primeiro, vá para a linha de frente. Soturi não quer brincar. Aquele ali não é muito esperto. Atacar uma torre sozinho é quase sentido. Tem uma coisinha especial aqui. Agora mesmo. Nossas tropas nos ajudarão a chegar ao núcleo inimigo. Fique atrás delas e deixe que recebam o dano. As torres inimigas são mortais, mas sempre atacarão as tropas antes de atacar um herói. Só ataque uma torre quando houver tropas por perto. Tô com uma bala na agulha. Muito bem, rapaz. Você provou ser digno. É isso aí. Eu tenho um certo talento para explodir coisas. Pedras ou tropas não me desafiarão. Eu me banquetearei com o seu medo. Se banquetear com o meu medo, já é a segunda vez que você diz isso. Deixa eu explicar uma coisa. Não dá para comer medo nem terror. Não dá para comer medo. Sim. Ele é certo. O medo não tem gosto. Eu só... até o cheirosinho entendeu. Chega! Peraí. Eu não acabei de morrer. Não se preocupe. No Nexus, a morte é apenas um atraso. Depois de um tempinho, você vai reviver e poderá lutar. Espero que não se importe se eu for com você dessa vez, para equilibrar as coisas. Não mesmo. Simbora, parceiro. Olha só quem está de volta. Monte e vamos voltar logo à luta. Saqueadores, vamos lá. Caso queira desmontar, use o botão de montaria. Isso vai ser bom. Muito bem. Agora só resta o núcleo inimigo. Vou pra cima. Entendido. Vou pra cima. Aproveite a nossa vantagem. Aproveite a nossa vantagem. Seja queira! Provavelmente. O que você quer falar? Na parte do novo, vamos lá. Com o pessoal. Aproveite a nossa vantagem. Acesse a nossa vantagem. Essa luta não está muito justa. Você não vai lutar sozinho. Olha só quem foi tragado pelo Nexus. Bom de ver, cowboy. Isso aqui está ficando muito interessante. Cuidado. O Nexus é um lugar perigoso. É assim mesmo que eu gosto. Vambora, Vermelhão. Eu estou pronto para o segundo round. E você?